Bom dia, meus amores! Hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2020, e mais uma aula de ensino religioso, tá? Dando continuidade ao nosso livro que é ética, tá? Vamos saber mais um pouquinho sobre os nossos assuntos. Nossa aula continua neste livro, tá? Como já vimos que é ética, significa o modo de ser de uma pessoa. É um conjunto de valores morais e atitudes que alguém pode ter. E pra ser ético? Pra ser ético, é preciso praticar valores fundamentais. Mas quais são esses valores? Tem alguns aqui, tá? Que nós já estudamos e vamos continuar estudando. Tem o respeito, a justiça, o diálogo, a solidariedade, né? Já estudamos sobre o diálogo e hoje vamos saber mais um pouquinho sobre respeito, certo? O livro, o que é ética, está lá na página 16 do livro que é ética, tá? O nosso assunto de hoje. E vai até na página 22. É este livro aqui que vocês estão vendo, está ilustrado aí na telinha, tá? E o nosso assunto de hoje vai ser o respeito, certo? O respeito é um sentimento positivo que significa ter apreço, consideração. O respeito é um dos valores mais importantes que devemos ter, pois possui grande valor social. Devemos ter o respeito não só por pessoas, mas também por religião, nação, animais e muito mais, tá? Então aí já está dando uma introdução sobre o respeito, tá? Na página 16 tem um texto, tem um texto, né? E logo em seguida tem um outro texto que o título é O Monge e o Escorpião. É de um autor desconhecido, mas ele é muito bom para a pessoa refletir, para a pessoa ter um olhar diferente, muitas vezes, do que nós fazemos, tá? E para vocês entenderem melhor, eu coloquei um vídeo na aula sobre essa lenda, O Monge e o Escorpião. Eu quero que vocês assistam, tá? Para que vocês entendam melhor e possam resolver as questões seguintes, certo? Vamos lá! A margem do rio, adentrou a água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o bichinho o picou e devido a dor, o homem deixou cair novamente no rio. Foi então a margem do rio, tomou um ramo de árvore, correu adiantando-se à correnteza, entrou, recolheu o escorpião e o salvou. Ao voltar, o monge juntou-se aos discípulos na estrada. Eles haviam assistido a cena e o receberam perplexos, sem entender nada. Então perguntaram, mestre, deve estar doendo muito. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu a sua ajuda, picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele agiu conforme a sua natureza. E eu, de acordo com a minha. E você se pergunta neste momento. Qual é a sua natureza? Não podemos e nem temos o direito de mudar o outro. Apenas podemos melhorar nossas próprias reações e atitudes. Pois é certo que cada um dá o que tem e o que pode. Cada qual conforme a sua natureza e não conforme a do outro. É... É... Assistir um vídeo... Ele é um vídeo... O mesmo do que está falando aqui no texto, tá? E a moral da história é que devemos aceitar e respeitar o mundo do outro. Sabendo que cada um dá aquilo que pode. De acordo com a nossa natureza. E não conforme o outro, tá? Entender mais ou menos como funciona. Cada um dá aquilo que pode, né? Se eu tenho amor, eu dou amor, né? Como a natureza do monge era ter cuidados, ele cuidou. E como a natureza do escorpião era picar as pessoas, foi isso que ele fez, tá? De fato, não dá pra entender como temos tudo para vivermos em harmonia. E muitas vezes, por egoísmo e maldade, somos desrespeitosos e até cruéis. Esse pequeno texto está aí na página 17. Ele está destacado em vermelho, né? Ele é muito importante, tá? Bom, as atividades, elas vão da página 18 até a página 22, tá? A maioria das questões é pessoal. Como eu falei no início, cada um tem um olhar, cada um tem um pensamento. E vai responder de acordo com o que entender melhor, tá? Por hoje, nossa aula vai ficando por aqui. Beijo para todos. Tenham um bom dia.